Olá pessoal que curte o canal Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer a Deus Agradeço a todos vocês que estão sempre curtindo o nosso trabalho Meu muito obrigado Agradecer a você que está chegando agora no canal Que se inscreveu aí Muito obrigado aos novos inscritos E que Deus abençoe a vida de cada um E agradecer a todos que estão aí no canal Curtindo nossos vídeos aí sempre Todos vocês que estão inscritos E convidar você também que não é inscrito no canal Para estar nos fortalecendo aí E você que assiste o nosso vídeo Que não é inscrito aí Para se inscrever para dar esse apoio para a gente aí Tá bom? Meu muito obrigado aí Que Deus abençoe a todos Então pessoal, hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo Mostrando aqui os pios de Uru Vou dar uma modificada em algumas peças aqui Esses pios eu estou fazendo a pedida do meu amigo Romulo E eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui Vou mostrando para vocês aí Como que vai ser feito, tá bom? Na verdade é o pio é o mesmo O que vai mudar um pouco é a aparência Que é a parte estética do pio, né? Por fora, né? Geralmente eu faço ele mais reto Um rebaixo no meio, tá? O pio fica muito bom Mas eu vou fazer ele assim Afinar mais o bico E deixar ele mais arredondado aqui na parte de trás Eu vou mostrando para vocês aí Vocês vão ver como é que é Tá bom? Então eu vou tornar aqui Vou levar lá no outro torno Lá eu já mostro para vocês Falando também sobre as madeiras, né? Que o meu amigo Romulo Ele pediu para fazer na madeira mais escura Eu cortei alguns pedaços ali Que é um pouco mais escura Essa aqui já é uma madeira mais clara Que foi meu amigo que trouxe Meu amigo Kélsico lá De... Daqui do... De São Paulo Mas é... De Santos, né? E praia grande em Santos, tá? Trouxe para mim Ele trouxe da região de Minas Gerais Essa madeira Que é o pau-pereira Ele trouxe algumas madeiras Vou mostrar outra ali depois Que é um jacarandá Que eu não sei o nome dele, né? Mas é o seguinte Eu vou estar turniando aqui Mostrando para vocês Madeira muito boa de trabalhar Tá, pessoal? Macia E dura Macia e bem dura, tá? Uma madeira boa de trabalhar E tem uns desenhos muito bacanas Vocês vão ver como é que vai ficar Essa madeira no final Não, 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 não Então, pessoal Primeiro eu passo uma broca mais fina, né? Pra depois passar uma broca mais grossa Que é a última que eu vou passar agora Essa aqui eu passei a broca 15 Então, esse pio você pode fazer, pessoal Com a broca 19, 20 De a broca 21, 22 E assim por diante Até a broca 26 Fica bom, tá? Você pode... A questão é É o tamanho do furo Posso pôr com a broca 20 Pra ter uma medida Com a broca 22, por exemplo Tem que ser um pouco mais curto E assim sucessivamente, tá? Então, é isso aí Deixa eu furar aqui Já mostra aí Depois já furado Já no outro torno lá Pra vocês Esse aqui eu tô usando a broca 22, tá? É só varar aqui E já era Torniei toda a torneia assim Passei no torno, né? Deixei assim, ó Já tornei aí Três aqui Ó, vou deixar mais ou menos nesse sentido Eu fiz esse aqui, ó Já tá pronto Eu deixei um pouco mais fino Já até colei Já tá pronto Esse aqui é na madeira canela, tá? Aqui, ó Duas madeiras de canela Esse aqui é um jacarandá Que veio lá da região do meu amigo Kelsey Eu não sei o nome, tá? Ele mandou essa madeira pra mim E outras madeiras que ele trouxe aqui, na verdade E essa aqui também Esse aqui é o pau-pereiro Né? Muito bonito E boa de trabalhar Um jacarandá muito bonito também, ó Ele trouxe três tipos de jacarandá pra mim, pessoal Que eu não conheço, tá? Acho que foi dois É dois tipos de jacarandá Ou foi três, aliás Acho que foi três tipos, tá? Vou tá mostrando pra vocês aí Só que eu não conhecia esse tipo de jacarandá E... Esse aqui foi meu amigo Leon Mar Que mandou pra mim É o jacarandá cipó, tá? Dois tipos... É, dois jacarandá cipó Esse aqui é o jacarandá paulista Né? E esse aqui é o coração de negro Então eu vou tá tourneando aqui Eu mostrando pra vocês Vou fazer assim Vou tournear um aqui Mostrando pra vocês, né? Fazer esse aqui, ó Pra não ficar um vídeo tão longo, tá, pessoal? Tentar dar o máximo aqui Já que o vídeo fica um vídeo mais curto Então é isso aí Vamos colocar aqui no torno E aí eu vou mostrando pra vocês aí Então, pessoal Continuando aqui, ó Vamos lá Vou tournear aqui E mostrar pra vocês Vou deixar a medida também, né? Que eu uso Eu deixo com 7.2 Depois eu vou encurtando Deixando no tamanho que eu quero Geralmente o final, né? É 7 6.8 Varia muito da madeira, tá? Beleza? Então vamos lá Vou tournear aqui Depois eu mostro Como que ficou o resultado aqui Então, pessoal Vou tournear todos aqui Aí eu volto mostrar pra vocês aí Quando eu for começar a fazer os furos aqui Tornei já umas 3 já Vou tournear essa aqui agora E essa, né? Não sei se eu vou fazer todos Eu vou tournear mais 2 aqui E aí eu vou montar Tournear essa aqui também Deixa eu tournear essa aqui primeiro E aí eu mostro pra vocês O resultado depois, tá? Então vamos lá Então, pessoal Furei todos aqui, ó Os furos, ó Todos furados Só falta um ali Que eu vou Mostrando aqui pra vocês, tá? O que que eu faço? Posso usar uma faquinha, né? Uma faca ou estilete E reabrindo aqui, ó Vou mostrar com estilete aqui Porque quase todo mundo consegue Ter em casa aí, né? Com uma faquinha mesmo, hein? Dá pra fazer Então, furo com uma broca aqui Uma broca 5 Aí você só vai aumentando aqui O furo, ó Reabrindo Assim Com bastante atenção, né? Tomar cuidado Porque o estilete é perigoso, tá, pessoal? Sem muita pressa Devagar e sempre, né? Isso aí, ó Só ir cortando aqui Vai tirando aqui pro lado, ó É complicado Você mostrar fazendo assim, pessoal Esse aqui tem que estar com maior atenção Sentar no canto, né? Pra poder estar fazendo os furos Vou estar mostrando um pouco aqui, ó E assim por diante Aí vocês deixam Nesse sentido, ó Entendeu? Aí eu vou fazer os furos aqui Aí quando estiver pronto aqui Eu volto a mostrar pra vocês Já colocando os tufos, tá? Pronto, pessoal Fiz o tufo de todos, tá? Não vou mostrar Fazendo a afinação Porque eu já tenho vídeo aí no canal Falando sobre isso Eu vou deixar no card aqui Aparecendo no card Talvez também deixe aqui embaixo No primeiro comentário aí O link do vídeo, tá? Tem um ou dois vídeos aí Mostrando, fazendo a afinação Pra esses pios Aqui, ó, pessoal Depois eu vou testando aqui Vou cortar um pedacinho aqui Pra chegar na afinação que eu quero Aí eu ponho umas tampinhas Pra deixar Igual a esse aqui Aí no final A hora que eu terminar de fazer todos Eu mostro pra vocês, tá? Então eu deixei assim Com esse tom, ó Não tá bom ainda, tá? E aqui eu vou Cortar um pedacinho Pra chegar no tom que eu quero Aí depois eu mostro Como que ficou Beleza? Então é isso aí Pronto, pessoal Deixei todos assim, ó Cortei Vou passar só as medidas pra vocês E mostrar aqui O tamanho que ficou Vai depender Depender de cada madeira, tá? O jeito que você fez O furo aqui por dentro também Pra essa medida aqui Com a broca de 20 Ó Nessa madeira aqui, ó Ficou com 7.3 Com o furo de 7 aqui, ó Vai ficar com 7.5 Mais ou menos esse furo, tá? Que eu vou lixar ele um pouquinho Pra chegar na afinação Mostrar esse aqui, ó Nessa madeira aqui, ó Já ficou com 7.1 Que é o jacarandá paulista Então varia muito De uma madeira pra outra, tá? Ó Nesse aqui, ó Do coração de negro Que é a madeira mais dura Ele já ficou com 7.4 Tá? Eu cortei com 7.4 As peças Ou foi 7 É, é isso mesmo Umas com 7.3 Outras com 7.4 Ó Esse aqui já ficou mais curto Ficou com 7.2 E assim sucessivamente, tá? É, vai depender, ó 7.2 também É, 7.1 Esse aqui, ó Nem 7.1 Deu Deu 7 Alguma coisa Esse aqui, ó Vai ficar Ficou um pouquinho maior Esse aqui Vou ter que tirar um pedacinho ainda Tá? Com 7.4 Esse aqui ficou um pouco alto O som desse aqui Mas eu vou só lixar um pouquinho Ficar com 7.3 Esse aqui, tá? Então 7.3 é a média Você pode deixar com 7.3 de fundura Conta daqui, ó Pra parte de trás Com a broca de 7 Aqui, ó Aí fica bacana Tá bom? Então eu vou finalizar eles aqui Vou colar as madeirinhas Né? Depois de pronta aqui Eu volto mostrar pra vocês Tá bom? Então eu deixei assim, pessoal Desse jeito Agora eu tô torneando Todos eles aqui, ó Como que eu tô deixando aqui Mostrar pra vocês aqui, ó Olha só Esse aqui É aquele que tava mais fininho Tô deixando desse jeito assim Tá bom? Tornear aqui, ó Tem duas peças ainda Pra finalizar Vou finalizar isso aqui Mostrando pra vocês aí Vem, 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 vem Legenda Adriana Zanotto Então pronto, tirei aqui do torno né Agora vou dar uma lixada aqui Aqui na parte da frente pra depois estar montando eles todos Vou colocar isso aqui e finalizar Aí vou montar ele, depois que eu montar Eu volto a mostrar pra vocês aqui Montar todos eles ali Então eu peguei de cola aqui Só pra não ficar girando em falsa Apesar que não gira mais assim A gente sempre põe um pouquinho de cola Pronto pessoal, fiz os pios né Fiz sete peças E eu agora vou fazer assim Vou lixar direitinho aqui Tirar alguns risquinhos E vamos Aplicar seladora pra estar invenizando Colocar as marcas né E desde já aqui nesse vídeo Quero agradecer o meu amigo Romo Por estar sempre aí comprando pra gente tá Comprou várias peças comigo aqui Três peças dessas aqui Vai pra ele tá pessoal Que é pra ele e pros amigos dele lá Ele pediu pra fazer umas madeiras mais escuras Mas geralmente É lógico que essa madeira vai escurecer bastante Mas essas madeiras Principalmente essa aqui ó Essas aqui assim Eu gosto demais ó Pro som Do pio do Uru Tá Essa aqui também é muito boa Todas são boas Todas que eu escolhi aqui O som fica bacana Pois é pessoal É isso aí Agora eu vou fazer assim Eu vou levar eles pra Lixar né Invenizar depois Depois de pronto Eu volto mostrar aqui pra vocês Possa ser que eu não mostre todos tá Pode ser que eu envie pro amigo antes E mais eu vou fazer de tudo Pra estar mostrando todas elas juntas aí Tá bom Então é isso aí Até lá então Pronto pessoal Os pios de Uru ficaram prontos tá Vou mostrar pra vocês aqui Já enviei algumas peças pros amigos tá Mas ficou essas daqui Porque eu não tive tempo de tá pulindo todos juntos Aí eu tive que fazer o pulimento de alguns Pra mandar pro amigo né São três amigos que compraram Na verdade quem fez a compra foi meu amigo Romulo né Comprou pra ele e os amigos dele Já mandei as peças pra ele Já recebeu E é isso aí E ele falou que gostou bastante das peças também Então isso aqui é importante né Então é o seguinte pessoal Eu vou tá mostrando aqui cada uma pra vocês Esse aqui na madeira em Buia Esse aqui eu fiz com dois furos tá O som é o mesmo tá É um modelinho que eu fiz aqui diferente Esse aqui é um pouco diferente dos outros ó Aqui ó Esse aqui foi dos que eu mandei pro meu amigo Romulo Todos ficaram muito bacanas Essa aqui é uma madeira que veio lá de Minas Gerais Quem mandou pra mim foi meu amigo Kélcio Essa aqui foi meu amigo Leomar Que mandou pra mim É uma madeira chamada jacarandá cipó Olha que madeira linda pessoal O acabamento que dá essa madeira também Olha só E essa aqui é uma madeira de um jacarandá Que tem lá no sul Quem mandou foi meu amigo Thiago Vou aproveitar e vou piar com esse aqui tá pessoal Piar só com um só E depois eu posso estar piando com outro Eu vou levar ali um pouco mais longe E fazer o som desse aqui Mostrar pra vocês como que ficou o som Está de uma distância mais ou menos uns 3 metros 3 metros É 3 metros Vamos lá Lembrando pessoal que eu sou péssimo pra estar imitando Parece que na hora que a gente vai fazer o vídeo né A gente esquece de como que piar Fazer o som da ave né Então vou pegar um outro aqui ó Fazer o som com esse aqui Beleza pessoal Isso aqui é treinamento tá E esses aqui estão disponíveis Se alguém se interessar tá Pronta a entrega já Já tá com acabamento Aqui é só embalar e enviar pros amigos Tá bom Então desde já Quero agradecer a todos Que compram comigo tá Você que tá sempre assistindo meus vídeos Meu muito obrigado também Você que inscreveu agora no canal Seja muito bem vindo tá Seja bem vindo aí A essa família tá Você que assiste o vídeo Que não é inscrito Eu peço a você que se inscreve aí Pra tá dando esse apoio pra gente Fazendo com que o canal Venha a crescer a cada dia mais Tá bom Meu muito obrigado a todos Vocês e se você se inscrever Ativa o sininho Pra quando eu fizer um novo vídeo A notificação chegar pra você aí Quando você ativa o sininho Você coloca lá pra opção todos Pra quando eu fizer um novo vídeo Chegar a notificação pra você E é isso aí Agradeço a todos Que dão esse apoio pra gente Que se inscreve no canal Pra tá assistindo nosso vídeo aí Sempre deixando aquele apoio pra gente Meu muito obrigado a todos vocês Tá bom Então pessoal É isso aí Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo